Aqui é o Brasil Compact, seja bem-vindo ao desastre Eu quero paz e abraço quebrada, porque aqui rola um massacre Desde o playboy que compra o crack, até o preto que sofre ataque Muitos pagam pelo preço e mesmo assim segura o baque Enquadro já é rotina, mas não me enquadro nessa fita Senhor, eu sou meu Deus e não essa alma assassina Conhecimento e disciplina é a estratégia de saída Quantos abaixaram a cabeça e mesmo assim pagaram com a vida? Vai! Quem viu, viu, quem não viu fica sabendo Mas dissem, morrem no frio, quase ninguém se comovendo Hã? Quem mentiu, quem vigiu, nós tá sabendo Quem deve é quem teme, não é mistério é me mandar tudo cê não é foda-se a PM Desliguem a TV, o apocalipse chegou A vida não tem preço, saiba quem dá seu valor Criança passa fome, sem escola, onde eu tô? O mundo tá do avesso, não sei mais pra onde eu vou Desliguem a TV, o apocalipse chegou A vida não tem preço, saiba quem dá seu valor Criança passa fome, sem escola, onde eu tô? O mundo tá do avesso, não sei mais pra onde eu vou É o cenário pros otários, Brasil mó desigual De um modo sanguinário, letal Não é rap criminal, mas é rap nacional Sempre atento ao movimento, o pé de brete passa mal Cultura grita rou, visão na batida e flow Filosofia pro, nas ideias de mil grau A mudança chegou, não sei porque tanta demora Enquanto a rua grita o céu nublado, sempre chora Maldade pra tocar, tem bondade pra somar Tem uma pá de plano, só não tem ar pra respirar Trabalho que consome a vida, salário hilário pra manter a família Escravos da tela, aberta ferida na selva de pedra pro meio a marmita Miséria nas favelas, ideia que se descabela Fome que mata o homem sem nada, não é filme de comédia Do falso paraíso, ideais perdidos na ilha CO de SP, conexão, tu pôs quadrilha E aí E aí E aí E aí E aí